Música Rafaim remata a campanha, candidato a Presidente da República, Lerian Antimor, Rua Esposa, cumprimenta Xanana Norte e Alariguto. Música Candidato a Presidente da República, em que o período de Rua Rua Norte e Alariguto, Lerian Antimor, Rua Esposa, Cidale Mesquita Simenes, cumprimenta a direita para a Presidente da República, que irá alasana Nuzmão, no candidato a Presidente da República, José Ramo Zorta. Lerian Antimor, Rua Esposa, cumprimenta a direita para a Presidente da República, Lora Andaruag e o município de Viqueque, quinta-feira semana, banheira a Tufila para o município de Bocão, mai beja foing Tôia Ara, nowa Egutu, rassorle maluho, a Presidente da República, xanerta, cairá alasana Nuzmão, nosziramos Rota, nebe mais Rua Norte e Alariguto, ato o continuo à campanha, Lora Andratoulo, que iam município de Viqueque. H Això foi a une carli manremata, Lerian Antimor, com a Lída no Gás scripture, cumprimenta, nia roa esposa, no Equipe a Sucesso, foi enfile a Rua Norte e Alariguto, ato liu boa Bocão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL